O Fórum de Redenção amaneceu protegido por mais de 20 policiais. Paiacan e Recran chegaram para o interrogatório acompanhados de muitos guerreiros e caciques caiapó, armados e pintados para a guerra. Parentes de Silvia Letícia, que acusa o cacique de estupro, estavam no fórum sob proteção policial. Do lado de fora, os índios estavam tensos e protestavam. Não queriam jornalistas por perto e diziam que Paiacan era inocente. A imprensa não pôde documentar o interrogatório de Paiacan e Recran, que durou mais de três horas. Paiacan disse ao juiz José Maria do Rosário que não estuprou Silvia Letícia e que foi a mulher, Recran, quem agrediu a jovem. Recran confirmou a agressão com as mãos, mas não deixou claro se violentou Silvia Letícia. O processo contra o cacique Paulinho Paiacan está só começando. No dia 15 de setembro, o juiz de redenção vai ouvir o depoimento de Silvia Letícia e as testemunhas de acusação e de defesa. Possivelmente, em outubro, sairá a sentença. Se o cacique for considerado culpado, pode pegar de seis a dez anos de cadeia.